Aula 9 de administração. Nessa aula a gente vai falar sobre os tipos de organização. Para começar, vou começar com a atividade. Nessa atividade como que vai funcionar? Vocês vão escrever uma redação para mim de 10 linhas, até 10 linhas, tá bom? Bem curta assim. E vocês vão me dizer qual é a importância de ter uma organização e de existir regras dentro de casa. Se não existisse as regras, o que ia acontecer? Ia ser uma casa tuta bagunçada? Ou vocês preferem que não exista regras, que vocês possam fazer o que vocês quiserem? Então, escreve para mim. Se vocês ficarem com dúvida durante a aula, durante esse vídeo que vai ser passado, coloque aqui nos comentários e a gente vai responder vocês. Então, vamos começar. O que seria essa parte de organização? Então, essa organização pode existir como uma entidade formal ou informal. No caso da formal, a gente está falando sobre essa parte de organização que existe toda a parte burocrática. Então, por exemplo, tem que existir um contrato social para que essa organização exista, né? Tem que existir a parte legal e todo o processo para que se possa ter uma empresa, né? Para que ela possa existir. Já a informal, se trata de uma organização como, por exemplo, eu tenho um amigo. E aí também eu junto com outro amigo e eu começo a fazer algumas ações, seja ações dentro do bairro ou ações para ajudar outras pessoas. Então, esse é outro tipo de organização que não precisa de documento, não precisa de nada para que exista. Ela só simplesmente existe. A outra parte de organização é a parte das funções empresariais, que são as administrativas. Então, a empresa já existe e agora vai existir. E agora dentro dela tem que ter uma estrutura, né? Uma estrutura organizacional para que ela comece a existir. Então, já tem a parte de documentação para que ela seja uma empresa legal e informal. E agora eu tenho que montar a estrutura dentro dela. E quais são essas estruturas organizacionais? Então, a primeira seria o quadro de diferenciação. Então, o que seria isso? Então, qual vai ser a maneira da organização da empresa? Ela vai ser horizontal ou ela vai ser vertical? Na grande maioria das empresas ela é vertical, que vem o comando de cima para baixo. A segunda parte, que dá a estruturação organizacional, é a de formalização. Então, o que seria isso, né? Então, seria como, por quem e quais são as atribuições a serem direcionadas, né? Para cada pessoa. Então, quem vai executar cada tarefa? Então, você determina. Agora que você está no quadro vertical, você vai determinar pelas funções, né? Primeiro você vai separar. Separar as funções dentro da empresa e vai determinar quem é que vai realizar qual atividade. E depois que você determina o que cada pessoa ela vai fazer, se, por exemplo, como a gente comentou em umas aulas passadas, né? Sobre as funções por cargo. Então, eu tenho uma função que eu tenho que fazer uma lista de mercado, mas eu não posso comprar. Comprar, posso fazer a lista, né? Eu sou um auxiliar. Então, eu posso fazer a lista do mercado, mas eu não posso comprar aquela lista. Eu não posso aprovar que aquela compra ela seja feita. Então, uma pessoa, ela tem que validar o meu serviço. Então, entra nessa parte, nesse sentido de que existe uma atividade, mas ela não está centralizada em uma pessoa. Ela foi descentralizada, né? Foi dividida para que mais de uma pessoa possa supervisionar aquela tarefa. Então, isso é uma parte da organização. E por que dentro de um ambiente administrativo precisa ter essa estrutura organizacional, né? Para que ela existe? Então, um dos motivos seria o alcance dos objetivos. Se não existe uma organização, não existe um padrão, né? A ser seguido dentro da empresa, o objetivo a ser alcançado vai demorar muito mais. Então, se você tem um objetivo a seguir, você tem que ter um plano de como começar. Você tem que estar organizado para você poder seguir os passos para alcançar o seu objetivo. Um dos outros motivos é você ter uma estrutura básica mesmo. Não precisa ser uma coisa extraordinária, principalmente em começo de empresa, né? Então, tem que ter uma organização básica para você poder saber, né? Quem é o chefe, quem é o subordinado, qual é a tarefa que cada pessoa vai cumprir. E é bem simples assim. Tem que ter pelo menos o básico. Outro motivo para ter uma organização seria as operações. Então, quando a gente fala de operação, a gente está falando exatamente de tarefas, né? Qual é a função que cada um tem? Ah, igual eu comentei lá atrás. Se eu sou um auxiliar e eu tenho que fazer a lista, essa é a minha função. Eu não posso atropelar a função da outra pessoa, o cargo de outra pessoa. Principalmente se for um superior meu, achando que eu posso fazer tudo. Não, senão eu vou fugir da organização, da estrutura organizacional dentro da empresa. Então, tem que ser seguido. Um dos outros motivos para existir a estrutura organizacional seria a conversa entre setores. O que seria isso? Então, eu tive toda a minha divisão por cargo, por função, com os funcionários. E agora existem departamentos. Então, eu tenho o primeiro setor, né? O setor, o departamento de IRH, no caso. Eu vou ter um financeiro, eu vou ter um de compras, eu vou ter um do marketing, assim, sucessivamente. E esses setores, por eles serem individuais, né? Cada um tem a sua tarefa. Tem que existir essa comunicação. Então, a organização, não é só você segregar, né? Não é só você separar. Mas sim, também criar um ambiente que todos eles possam se conversar. Então, como eu falei, existe uma função, às vezes, que você depende de várias pessoas para poder executar aquela função dentro do ambiente administrativo. Vou dar um exemplo um pouco mais simples. Dentro de casa. Então, existe... Tem você e seu irmão. Lá dentro. E aí, vocês têm o mesmo tamanho, têm o mesmo número de sapatos e tudo mais. Só que a organização dentro da casa de vocês é a seguinte. Se eu ganhar uma roupa nova, meu irmão, ele não pode usar antes que eu use a roupa. Então, essa já é a regra. Mas aí, eu esqueci de falar isso para o meu irmão. Esqueci de passar a regra para ele. E aí, eu comprei uma roupa e ele pegou e usou. E eu fiquei chateada por isso. Então, é esse tipo de conversa. Então, existe a regra. Só que todo mundo tem que saber da regra. Então, também tem que existir a comunicação para que a organização, ela exista no total. Espero que vocês tenham entendido. Então, manda a atividade que a gente vai ficar esperando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, dá aquela curtida. E se inscreve no canal para vocês receberem todos os vídeos daqui para frente, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho